Olá, eu sou a Madalena, tenho 32 anos e venho de Lisboa. Ao Masterclass trouxe-me o Miguel Salavesa, que foi um participante que me disse para vir e eu achei a ideia giríssima e vim. Um bocado às escuras, mas aqui estou. Comecei a compor com 17, 18 anos. Já cantava antes, mas fazia covers. E a minha história na música tem sido gradual e contínua. Vivo em Espanha neste momento, trabalho com músicos espanhóis e gravei há um ano um disco. Eu gostava que permitisse ter a experiência de mostrar a minha música, mas também de perceber como é que se recebe a minha música aqui em Portugal, como é que as pessoas reagem. Madalena de Oliveira Martins Há uma agonia que sinto no peito, que não deixa de entrar a seu jeito. Há uma agonia que não deixa ver o que está depois de ti, depois do fim. E que impõe um ritmo seu, que mostra imagens de um corpo que não é meu. Há uma agonia que vem e vem, que se agarra aos sonhos de não sei quem. E que fica para perceber o que há de ti, o que há de mim. E que se alimenta de um tempo meu, que rouba bocados de um corpo que não é seu. É uma agonia que pisa, que arrasta e faz nascer Um sorriso que diz que amanhã não vai chover Há uma agonia que me saiu do peito Que agora corre sem rumo e sem preceito Há uma agonia que foi sem precisar dizer o que há de ti O que há de ti Na sua vida escolheu Viver num corpo que não a esqueceu Foi uma agonia sem nome que rasgou e fez nascer Um sorriso que disse que já era hora para voltar a ser Uma agonia sem nome que rasgou e fez nascer Um sorriso que disse que já era hora para voltar a ser Um sorriso que disse que já era hora para voltar a ser Passos cegos que não sabem onde ir Em dias incertos desertos sem pegadas para seguir Passos certos que sabem esconder os caminhos que nos disseram que é preciso viver Mas sei que sabes e sentes que é um caminho teu Que podes deixar atrás correntes e trilhar um outro céu E trilhar um outro céu Vem, não esqueças de dar passos porque para ver outros céus é preciso molhar os pés E vai, marca os tempos teus Escreve histórias levantáveis Para depois me contares Que foi entre desastres e confusões De encontraste novos sabores E um mundo novo para pisar e um mundo novo para caminhar Passos certos por descobrir os passos das histórias que iam de vir Vem, não esqueças de dar passos teus Vem, não esqueças de dar passos teus porque para ver outros céus é preciso molhar os pés E vai, marca os tempos teus Escreve histórias levantáveis Para depois me contares E vai, marca os tempos teus Vem, não esqueças de dar passos teus Porque para ver outros céus É preciso molhar os pés E vai, marca os tempos teus Escreves histórias, levanta veus Para depois me contares